A CIDADE NO BRASIL Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para a menina Sónia Lopes, uma salva de palmas Para baixo rapariga, agora não te esqueces Que o fogo vai para o ar Toca aí a apanha as canas Um beijinho, que tenhas um dia muito feliz